Olá pessoal, seja bem-vindo ao STJ Notícias, o programa semanal do Tribunal da Cidadania. Eu sou Kátia Gomes e te convido a ficar comigo. No programa de hoje, você vai ver, STJ determina que 85% das equipes do INSS trabalhem durante a greve sob pena de multa. Mantida a prisão de policial penal acusado de matar torcedor após partida no Maracanã. E mais, jovem negro é absolvido por falha em reconhecimento fotográfico. O STJ Notícias começa agora. E a gente começa esta edição com uma decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça durante o plantão judiciário de julho. A ministra Maria Tereza de Assis Moura determinou que 85% das equipes do INSS trabalhem durante a greve sob pena de multa. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, atendeu o pedido do Instituto Nacional do Seguro Social e determinou que, enquanto durar a greve dos servidores do órgão, seja mantido em atividade o mínimo de 85% das equipes em cada unidade da autarquia. Em caso de descumprimento da decisão, será aplicada multa diária de R$ 500 mil contra as entidades sindicais envolvidas no movimento. No pedido apresentado ao STJ, o INSS apontou que diferentes entidades que representam os servidores da Previdência Social comunicaram a deflagração da greve por tempo indeterminado em todo o país sem esclarecer se seriam mantidos prestadores de serviço para garantir o atendimento das demandas previdenciárias. Alegou também que o governo apresentou proposta de reajuste no último dia 16, sobre a qual ainda não houve resposta formal da categoria. O INSS pontuou ainda que a paralisação afeta diretamente serviços essenciais, como o pagamento e a concessão de benefícios previdenciários, os atendimentos e a realização de perícias médicas. Por isso, pediu no STJ que fosse determinada a suspensão imediata da greve ou definido um percentual mínimo de servidores para permanecer em atividade. Ao deferir a liminar, a ministra Maria Tereza de Assis Moura considerou que o percentual mínimo é necessário para garantir a continuidade do serviço público essencial prestado pela autarquia e para evitar o aprofundamento de problemas na análise e concessão de benefícios previdenciários. A ministra destacou, no entanto, que eventual determinação para a suspensão imediata da greve exigiria, antes, o reconhecimento do caráter abusivo do movimento, o que só poderia ser feito após um exame mais aprofundado da situação, inviável no âmbito do plantão judiciário. Em outra decisão, a ministra presidente da corte manteve a prisão preventiva de um policial penal acusado de matar um torcedor do Fluminense e deixar outro gravemente ferido em abril de 2023 após uma partida de futebol no Maracanã. Confira na reportagem de Samanta Peçanha. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, as vítimas estavam em um bar próximo ao estádio e teriam se desentendido com o policial penal por motivos políticos. Tiago Leonel Fernandes morreu no local e, por causa dos disparos, Bruno Tonini Moura perdeu um rim, o baço, parte do fígado e do intestino. O policial foi preso preventivamente em abril de 2023 e aguarda o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ele foi denunciado por homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificados. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a pronúncia do policial e negou o provimento ao recurso em sentido estrito. No STJ, em habeas corpus, a defesa do acusado alegou que o crime ocorreu após uma discussão, o que caracterizaria a legítima defesa. Argumentou ainda que os requisitos legais da prisão preventiva não estariam presentes e que o policial é réu primário e possui residência fixa. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, indeferiu o pedido de liminar e pontuou que, nos termos em que foi apresentado, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo, por isso, ficar reservada para o julgamento definitivo com o exame mais aprofundado da matéria pela quinta turma do tribunal. Ainda durante o plantão, a presidente do STJ negou liberdade a um homem que jogou o carro contra três policiais militares durante uma abordagem em março deste ano. Esse caso foi na área central de Brasília. O homem foi preso na área central de Brasília depois de jogar o carro contra três policiais militares durante a abordagem em março deste ano. De acordo com a denúncia, os policiais determinaram que o homem, supostamente sob efeito de álcool, e uma adolescente saíssem do carro. Os dois chegaram a atender a ordem, mas o homem voltou para o veículo e jogou o carro contra os agentes que conseguiram desviar. O homem foi preso em flagrante e denunciado por corrupção de menores, tentativa de homicídio, resistência e direção sob efeito de álcool. No recurso em habeas corpus ao STJ, a defesa alegou, entre outras coisas, que haveria imprecisões nos depoimentos dos policiais e que a ação do denunciado não teria causado lesões nos agentes ou danos ao patrimônio público. Ao analisar o pedido, a ministra Maria Tereza de Assis Moura não identificou uma suposta ilegalidade na prisão preventiva. Ela destacou ainda que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considerou graves a tentativa de fuga em via pública e a atitude tomada contra os policiais. O mérito do recurso em habeas corpus ainda será analisado pela quinta turma, sob relatoria do ministro Messod Azulay Neto. Como fazemos toda semana, vamos explicar um conceito jurídico com uma linguagem mais fácil e simples de entender. Então, continua comigo para a gente conversar sobre reconhecimento fotográfico. Em uma investigação criminal, o reconhecimento por foto é um procedimento em que uma vítima ou testemunha ocular de um crime confirma a identidade do suposto criminoso, comparando as próprias lembranças do crime com uma imagem apresentada em um álbum com fotografias de suspeitos na delegacia. O Superior Tribunal de Justiça já determinou em mais de uma decisão que o passo a passo de um reconhecimento fotográfico correto deve seguir as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal. Mas, em outro caso julgado pelo STJ no mês de julho, um jovem negro foi absolvido por falhas justamente no reconhecimento por foto envolvendo ele. O desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, declarou a nulidade do procedimento e das provas contra um jovem negro condenado por roubo de carga no Rio de Janeiro depois de uma sucessão de falhas no reconhecimento fotográfico. De acordo com o processo, a vítima teria descrito o criminoso como um homem negro de aproximadamente 1,75m de altura, aparentando entre 20 e 25 anos de idade. Após repetir o reconhecimento pessoal em juízo, o réu foi condenado a pena de 6 anos e 5 meses de reclusão. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou, entre outras coisas, que o reconhecimento do suspeito em juízo foi realizado de maneira viciada, porque as pessoas que serviram de dublês tinham características físicas diferentes. O relator no STJ, desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, citou divergências sobre como a identificação por foto teria ocorrido na fase de inquérito policial, além da hesitação da vítima para confirmar a identidade do réu durante a etapa judicial do processo. Desta forma, o magistrado concluiu pela nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do Código de Processo Penal e absolveu o réu. E agora um respiro nas decisões para falar de um evento super importante. A data da posse dos novos presidente e vice-presidente do STJ já está marcada. Confira com a repórter Samanta Pessanha. A sessão solene de posse do ministro Herman Benjamin como novo presidente do Superior Tribunal de Justiça e do ministro Luiz Felipe Salomão como vice-presidente está marcada para o dia 22 de agosto, às 5 da tarde. Na cerimônia, eles também assumem o comando do Conselho da Justiça Federal, o CJF. Os dois foram eleitos pelo pleno no dia 23 de abril para conduzir o tribunal no bienio 2024-2026 em substituição à atual presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e ao vice-presidente, ministro Og Fernandes. A cerimônia de posse poderá ser acompanhada pelo canal do STJ no YouTube. O candidato que presta concurso público para o cargo de médico só precisa comprovar que tem a especialidade para a qual concorre no momento de tomar posse. Esse entendimento foi reforçado pelos ministros da segunda turma em um caso envolvendo uma candidata em certame da aeronáutica. O colegiado acolheu recurso especial de uma candidata ao cargo de médico oficial da aeronáutica, que foi impedida de participar do curso de formação, porque, segundo o edital do concurso, ela deveria apresentar, no momento da matrícula no curso, o diploma que comprovasse a especialidade médica para a qual estava concorrendo. Para a segunda turma do STJ, a norma do edital violou a súmula 266, que prevê que o diploma ou a habilitação para exercício do cargo só devem ser exigidos no ato de posse. Em mandado de segurança, a candidata pediu que fosse determinada a sua convocação para a prova prático-oral no concurso público de admissão ao curso de adaptação de médicos da aeronáutica. Ela alegou que concorreu nas vagas destinadas à especialidade de anestesiologia, mas foi impedida de participar do curso de adaptação, porque não apresentou a carteira de registro profissional com a indicação da especialidade para a qual concorria. Reformando sentença de primeiro grau, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região acolheu o recurso da União e entendeu que, embora a lei não exigisse do médico o registro de sua especialização no Conselho Regional de Medicina, nada impediria que essa obrigação constasse do edital do concurso. Já o relator do caso no STJ, o ministro Teodoro Silva Santos, destacou que a previsão do edital divergiu da jurisprudência da Corte e confirmou, acompanhado dos demais ministros da segunda turma, que o comprovante de especialidade só pode ser exigido no momento da posse. Nós conversamos com o advogado da candidata e ele acrescentou que a lei não exige o registro de especialidade para atuação dos médicos. A grande questão é que a legislação federal não exige que os médicos possuam essa especialidade para atuar nas diversas áreas da medicina. Então, o médico que forma em medicina pode atuar em qualquer área, cardiologia, anestesiologia, como é o caso concreto, o que ele não pode, sem o título, é se divulgar, se proclamar como especialista naquela área. Mas todo médico, quando forma, ele é um médico generalista, que pode, sim, atuar em todas as diversas esferas. Novas metas de inovação do Poder Judiciário para 2025 foram discutidas em audiência pública virtual promovida pelo Superior Tribunal de Justiça. A tecnologia se tornou uma aliada para deixar o trabalho do Poder Judiciário mais rápido e eficiente. E em 2025, novas metas de inovação vão fazer parte da realidade judicial brasileira. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça promoveu uma audiência pública virtual transmitida pelo canal do STJ no YouTube, em que oradores selecionados apresentaram temas e casos para ajudar a definir soluções que podem ser implementadas no futuro. A inovação é um processo. Não vem só da ideia do Eureka que a gente teve, mas a gente precisa de um processo de gestão, um processo de implementação, para que a inovação não permaneça só no mundo das ideias. Que ela seja, de fato, um valor, um atributo de valor, onde aquela instituição respira e ela pensa usando esse óculos, usando esse filtro. Quando a gente trata de inovação, a maioria dos agentes públicos quer criar um novo chat GPT, que vai trazer resposta imediata para alguma consulta, tanto sobre alinhamento aqui no Ministério Público de um caso concreto com ordenamento jurídico, seja sobre algum aspecto de gestão. E o que se observou aqui no MPF é que vários pequenos avanços nos processos de trabalho foram responsáveis por essas principais inovações. A audiência pública é mais uma iniciativa do STJ para atender as metas nacionais do Poder Judiciário, monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça. Uma delas, definida em 2011, foi a criação dos laboratórios de inovação para propor mudanças estruturais e sistêmicas que resultem na melhoria dos serviços públicos ofertados à sociedade. A inovação não acontece somente nos laboratórios. E muitas das ideias e das mudanças, na verdade, que trazem valor público, como bem disse o Eduardo, elas são feitas no ambiente de trabalho. Então, pessoas que já atuam em determinado tema, que têm alguma iniciativa de mudar, trazendo valor público, seja ao público interno ou ao público externo, em relação a essa mudança. A oficiala da Justiça Federal de São Paulo, Vanessa Morcelli, apresentou a efetividade do programa Justiça 4.0, criado pelo CNJ, que permitiu que citações e intimações sejam comunicadas de forma mais rápida, através dos ambientes eletrônicos. A oficiala explicou que até aplicativos de mensagens foram usados para realizar comunicações processuais durante a pandemia da Covid-19. Ela defende a efetivação da prática como inovação para o poder judiciário. A determinação de que os tribunais brasileiros regulamentem a possibilidade de realizar atos de comunicação processual via aplicativos de mensagens para as pessoas físicas e também para as pessoas jurídicas ainda não cadastradas no domicílio judicial eletrônico. E que a base para essa regulamentação seja a já existente resolução 354 do CNJ, que traz uma disciplina bastante eficaz para que os oficiais de justiça possam realizar esses atos com segurança. Também participaram como oradores da audiência pública membros de áreas estratégicas em inovação do STJ e Elias Canal, pesquisador da Universidade de Perugia, na Itália. Em 2013, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o dia 30 de julho como o dia mundial de combate ao tráfico de pessoas. A iniciativa busca estimular a conscientização sobre a situação das vítimas, que segundo estimativas da ONU, são mais de 2 milhões de pessoas a cada ano. Contra essa tragédia social, o Superior Tribunal de Justiça tem decisões que reforçam a defesa e a proteção à dignidade da pessoa humana. O repórter Bruno Silveira, que está aqui comigo no estúdio, preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Inclusive, não é, Bruno? Você conseguiu conversar com uma vítima. Seja bem-vindo. É isso, Ekacia. Obrigado. Muito bom estar aqui com você e com o público do STJ Notícias. Pois é, eu consegui conversar com esse homem que foi procurar tratamento químico em uma clínica de reabilitação, mas chegando lá, acabou sendo mantido em condições desumanas. Então vamos ver na reportagem. É uma situação muito difícil, nós sofremos lá dentro. Porque nós fomos para se recuperar, pegar drogas, fumar, se tratar. Chegando lá, a gente era obrigado a trabalhar. A gente era obrigado a dormir num quarto cheio de percevejo, condições desumanas, alimentação precária, alimentação vencida, cheio de rato na cozinha, cheio de percevejo, mordendo nosso corpo. Se a gente se arrasse, não travasse nosso dinheiro todo o dia, foi uma coisa que fica na minha mente, vai ficar para sempre. Eu pensava que nunca ia passar por isso. E eu passei. E eu não desejo isso para ninguém. Lei 13.344 de 2016, artigo 149-A, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Em 2016, o país ganhou a primeira legislação sobre o tráfico de pessoas. O movimento em defesa à dignidade da pessoa humana começou de forma global com o Protocolo de Palermo, em vigor desde 2003. O Brasil ratificou o protocolo em 2004. É um crime considerado complexo porque ele exige três fases. A primeira fase é esse agenciamento, justamente com a utilização de fraude, de falsas promessas, coação, grave ameaça. E aí, no fim, que é a exploração desse trabalhador à condição análoga de escravo ou até a exploração sexual. Desde 2005, o governo brasileiro contabiliza números e publica relatórios sobre o tráfico interno e internacional de pessoas, com base na coleta de dados de 12 instituições públicas, compilados pelo Ministério da Justiça. Entre as cinco classificações atuais do crime, adoção ilegal, remoção de órgãos e servidão foram incluídas pela lei de 2016. Os homens são as maiores vítimas da exploração com fins de trabalho, enquanto as mulheres são maioria entre as vítimas para fins sexuais. Dados dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social no país, os CREAS, mostram que entre 2021 e 2023, quase 1.500 pessoas foram contabilizadas como possíveis vítimas das variações de tráfico, sendo 523 mulheres e 950 homens. Entre as denúncias recebidas pelo Ligue 180 e Disque 100 canais oficiais do governo federal, a maioria das vítimas de tráfico de pessoas é de mulheres e adolescentes e crianças do sexo feminino, somando 415 denúncias de um total de 537 ocorrências entre 2021 e 2023. A Polícia Federal também mantém registros dos inquéritos de tráfico de pessoas. Em três anos, são 94 ocorrências contabilizadas no país pela PF. No mesmo período, foram 35 operações policiais para combater a prática e desarticular quadrilhas especializadas neste tipo de crime. E com o avanço da tecnologia, desde 2021, o pós-pandemia trouxe uma nova finalidade para o tráfico de pessoas. Para fins de cometimento de delitos virtuais, sobretudo ali no Sudeste Asiático, que é uma região que despontou aí no pós-pandemia, por ter havido essa migração dos negócios ilícitos também para o ambiente virtual, já que a pandemia impôs uma série de restrições de deslocamento e locomoção. Mas o registro de casos de tráfico de pessoas ainda encontra desafios para montar um panorama real da dimensão do crime no país. É muito comum a gente ouvir relatos de parceiros da sociedade civil de que as vítimas não querem mais falar dessa história, não querem reviver aquele sofrimento, preferem apagar aquilo e seguir em frente. O ordenamento jurídico brasileiro foi avançando ao lado da legislação. Desde 2018, por exemplo, o tráfico de pessoas foi inserido no processo judicial eletrônico pelo CNJ. Com a inclusão desses casos, é possível padronizar terminologia de classes, assuntos, movimentação e documentos, deixando mais célere a tramitação dos casos. E aqui no STJ, decisões de ministros e colegiados reforçam a proteção e a defesa à dignidade de vítimas. No recurso ordinário em habeas corpus, julgamento de trabalho análogo à escravidão, os réus pediram para o STJ trancar a ação, mas tiveram o pedido negado pelos ministros da sexta turma. Em 11 tópicos diferentes, os ministros consideraram que os denunciados aliciavam trabalhadores venezuelanos que foram submetidos a condições análogas à escravidão, com descontos salariais como com despesas básicas. Em outro julgamento envolvendo exploração sexual, um homem preso por participação no tráfico internacional de pessoas e interpôs recurso ordinário ao STJ para revogar prisão preventiva. A quinta turma negou-lhe provimento, pontuando que a ordem prisional evidenciou que o acusado de exploração sexual de crianças e adolescentes demonstrava periculosidade concreta, com isso, a necessidade da prisão cautelar. O problema está na base. O ideal seria inscrição dessas pessoas no Cade Unico, maior assistência a essas pessoas, aumento da escolarização, aumento da empregabilidade. Tudo isso são fatores sociais e econômicos que precisamos enfrentar. E, assim, eu fui com o sentimento de ter um desprezo da vida, sabe? Pelas condições, por tudo que nós vivemos lá dentro. Mas um sentimento bom, porque eu fui redigatado pela minha equipe boa. Vou morrer, esse sentimento vai comigo. Bruno, parabéns pelo enorme esforço e sensibilidade ao abordar um tema tão difícil. Eu que agradeço pelo espaço aqui no programa, Cátia. Até uma próxima. Até a próxima. Inclusive, Bruno, já aproveita e continua por aqui para a gente encerrar esta edição do STJ Notícias. O programa volta só na semana que vem, mas até lá você continua se atualizando sobre as decisões do tribunal pelos canais do STJ, nas redes sociais, no YouTube e também nas plataformas de podcast. Fica a dica, hein? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.